Tinha minhas divergências com o Kevin Dois, três meses antes do terrível acontecimento Eu fiz um vídeo sobre Meu último aviso ao Kevin Meu último aviso sobre o Kevin Acho que eu vi só a Thumb O que que era que tava rolando ali? Então, ele foi uma questão de uma polêmica policial que ele fez Algumas histórias de respeitando a Polícia Militar de São Paulo Sendo que estava no trabalho Não estava no abuso de autoridade Não estava fazendo nada de errado Por causa dos MCs lá, daquele rolo dos MCs? Não, outra coisa, outra coisa Uma abordagem normal Ele foi muito criticado Sendo que Porra, irmão Eu posso discordar do cara nas ideias Mas tinha o que? 22 anos? 23 anos? 23, eu acho 23 anos Como morreu foi muito triste Assim quando aconteceu o fato Eu fiquei sabendo, cara Já estava já na planilha de fiscalização Meu irmão, a gente foi voado pra lá Fui com choque Acho que foi lá Meu irmão, cara Saúde carioca é minha pauta Seja quem estiver precisando, cara Eu vou ajudar No hospital, ali no complexo, né? Porque é o Ser Leblon Ali o Miguel Couto Naquele complexo ali, o hospital lá Já tinha flagrado inúmeros indícios Indício Inúmeros indícios de médicos fantasmas Eu fiz lá o vídeo Cadê o doutor Pereaçu? Cadê a doutora Aline? Então eu fiz todo um trabalho ali E sabia que aquele complexo ali era complicado Tentei contribuir da minha forma E eu fiquei muito triste Eu dei entrevista falando Eu não levei nem Eu mesmo não me filmei Nessa situação Mas eu fiquei muito triste Qual é a sua visão sobre tudo isso? Cerca do Kevin? Cara, foi muito engraçado Porque eu não conhecia muito a carreira dele, né? Sim Mas ele tinha aquele negócio de Esquece, não sei o que Sim E eu falo isso E aí, tipo, na quinta-feira Ele foi domingo, né? Na quinta-feira eu tava na casa de um amigo aqui E aí tava eu e o Chino Uma banda, meu amigo E a gente fez, né? Esquece, postamos E ele repostou Caramba Três dias antes E aí, domingo, ele Meu, chegava de mensagem De gente que viu O cara era tão grande Eu não sabia que era tão grande Era gigante Cara, geral Pô, você viu? Eu falei, não Não conheço Não é meu amigo, né? Amigo dos meus amigos Não é quem eu acompanho É, não Não acompanho Não era meu amigo também Eu postei E como ele era amigo do Chino Ele, né? Que é da música também Ele repostou O Chininha daqui? Do pagode? Não, o Chino do Oriente Ah, sim, sim Rap E aí ele repostou ali E a galera Não, você não Não era amigo do cara Mas poderia até ser Não tem problema nenhum Não ia concordar com muita coisa Mas o Chino falou muito bem dele, cara Falou que era um moleque legal E Gabriel, é uma fase da vida, cara Você com 23 anos Com o bolso cheio do dinheiro E veio de um lugar Que você não teve as oportunidades Então assim, cara Você quer viver o que você não viveu O tempo inteiro E um dia quer viver tudo É, e cara Droga é complicado Não tem jeito E amizades também, né, cara Porque Tem muita gente que vem pra sugar E aí eu acredito muito em espiritualidade, cara Se você tá bem Tem um cara carregado contigo De obsessor ali, velho O ambiente vai ficar pesado Vai grudar um em você Vai ter O ambiente fica pesado, sacou? Então É por isso que eu não gosto muito de balada Muito de Até certas pessoas Tô evitando ultimamente Porque me pesa um pouco Sou um gerino ainda na espiritualidade Tô estudando bastante Me apegando mais a esse lado Mas Tem alguma religião que você professa? Não, cara Eu sou do cara que eu toco louvor O dia que meu cachorro morreu Eu tava tocando Noites Traiçoeiras Ainda se vier Noites Traiçoeiras